Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Tenente Josimar Foi chamado aqui Nas imediações da unidade de covid Devido a um Certo incêndio que estava tendo Aqui no terreno baldio E que estava levando Essa fumaça para os Pacientes que estão internados na unidade de covid Já com problemas Respiratórios e temos mais esse desafio Para lidar Tenente Josimar Qual a dica que o senhor fala Justamente sobre o risco de você Colocar fogo, fazer fogueiras Justamente nessa época de pandemia que estamos vivendo O que tem É das pessoas fugirem Do controle Torna-se um incêndio E hoje As fogueiras estão proibidas Quem fizer fogueira Hoje em dia é crime Certo? E esse incêndio que teve aqui Invegetação Não é o primeiro que a gente atende Só hoje a gente atendeu Cinco incêndios e vegetações Isso são causados pelas bombas Que o pessoal usa nessa época E cai nos terrenos Com vegetação seca E causa esse princípio de incêndio aí Que vai ocasionar Problemas no hospital Na UFA E o que nos resta agora É a consciência Da população Perante Esse momento atípico Que estamos passando Não é isso? Isso aí é prejudicial Tanto para os hospitais Que fica Os terrenos baldios Próximos aos hospitais E prejudica O pessoal que está internado Com covid ou não Certo? Porque a gente pega Para não causar incêndio Tratar de limpar os terrenos E recolher Essas folhas secas Em caçambas Para deixar no local certo E não tocando fogo E assim Cada um fazendo a sua parte A gente consegue vencer o covid Toda certeza Pois muito obrigado Meu amigo Josimar Pela atenção Foi pronto atendido a gente E graças a Deus O problema já foi resolvido Forte abraço Obrigado Daqui você consegue ver Melhor Fumaça Vem assaltar mais um ali Está vendo? Então eu quero pedir Fazer um apelo A população Que evitar assaltar fogos Aqui nessa região Porque toda a fumaça Está vindo aqui Para a nossa unidade Está entrando Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias